Nós estamos aqui na Avenida Progresso, próximo ao setor Jardim Canedo, em Senador Canedo, para mostrar essa obra que está sendo feita. É uma obra da Rede Pluvial, que é para realizar a drenagem da Rede Pluvial aqui na região, realizada pela Prefeitura de acordo com as informações apuradas até o momento. A gente consegue ver a profundidade desse buraco, dessa obra, mais ou menos uns 3 metros de profundidade, de acordo com as informações e imagens que foram enviadas para a equipe da Record. Um carro, na madrugada, teria caído aqui, acabou ficando para as rodas para cima. As imagens que nós temos mostram isso e, a partir daí, foi encontrado. O motorista já não estava mais aqui no local quando esse carro foi encontrado, já na manhã de hoje. E aí ficou impressionante essa cena que mostra a realidade desse acidente. A dinâmica desse acidente ainda não foi informada. Não encontraram o motorista e aí não tinha sido informada qual teria sido a dinâmica. Essas informações seriam mais ou menos que esse carro teria vindo durante a madrugada, durante a noite. Talvez não tenha visto que tinha essa obra aqui. E aí, provavelmente, ao ele entrar aqui, inclusive até veja aqui, parece-me que são marcas de roda. Então, a gente percebe que provavelmente deve ter passado por aqui. E aí, devido não ter o asfalto, ter esse buraco da obra, ele tenha capotado com o veículo. E o veículo ficou aqui dentro desse buraco, já foi retirado, mas a gente mostra então a situação aqui dessa obra. Vou ali para o outro lado, porque além dessas manilhas que estão espalhadas aqui pela lateral desse buraco, a terra, um monte de terra aqui, a gente observa que ali na Avenida Progresso tem um indicativo ali de três partes de concretos que foram colocadas ali como a sinalização para o pessoal entrar nessa parte de baixo, então, da Avenida Progresso, aqui nessa parte de Senador Canedo. Mesmo assim, isso à noite, às vezes, é irrelevante. Deveria ter uma sinalização um pouco mais acima, indicando que teria essa obra aqui de drenagem pluvial da Prefeitura para que conseguisse, então, sinalizar e também ter a atenção dos motoristas. Só para o pessoal de casa sintonizar onde nós estamos, estamos bem próximos aqui da distribuidora de combustíveis e também de gás que fica aqui em Senador Canedo. E aí nós tentamos também informações a respeito do veículo, até mesmo desse motorista. De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito, os documentos do veículo estão atrasados desde 2024, ou seja, 10 anos de documentação atrasada. Além disso, tem uma restrição judicial. É, 2014, perdão. 2014 e também tem a questão dos pneus carecas. Então, a gente vê uma série de irregularidades. Precisa também ver checado com o próprio motorista desse veículo o que teria acontecido, se ele comprou esse carro depois, se já estava com esse carro desde 2014, por isso tem essa questão dos documentos atrasados há 10 anos, a questão de estar com restrição judicial. Mesmo assim, isso não justifica a questão do acidente. Se faltou sinalização, o que aconteceu? Se ele não tinha visto realmente que estava esse monte de terra, e aí acabou capotando esse carro aqui nesse buraco.